Olha, deixa eu falar com vocês, nós estamos hoje no Salmo 145, 13 para meditar, o autor do Salmo é o rei Davi, ele disse assim para Deus, o teu reino é um reino eterno, nunca vai ter fim, se fosse um reino perpétuo, ele teria início e fim, não teve, início não vai ter fim, sempre será reino de Deus. Se você se perder em pecado é porque você não prestou atenção no Evangelho, que Deus providenciou tudo para você viver no reino dele para sempre, o teu domínio Senhor estende-se a todas as gerações, Deus quer fazer coisa grande na sua vida, Deus quer mudar você hoje, acredite, veja esse testemunho. O que Deus fez? Deus me curou hoje, pastor, missionário, porque fazia quatro anos que eu ando com a coluna doendo, não podia fazer nada, e hoje Deus me curou, eu viajei de Arco Verde para aqui, senti muitas dores, e agora... Faz todo exercício que você não podia fazer antes? Isso. Com joelhinho duro, pessoal? Nenhum, eu pisava perto... Só está parecendo quando eu tinha 12 anos na escola, pode em nome de Jesus. Eu oro agora dizendo, Pai, estou contigo, em nome de Jesus, contra o mal dessa vida. Eu repreendo toda a ação do inimigo e digo, saia. Ô meu Deus, esse povo, a igreja hoje, buscar a tua bênção. Dê a bênção para eles, em nome de Jesus Cristo, e você diz, amém. Dê a bênção para eles, amém.